Fala pessoal, eu sou o Gabriel Carlos Oliveira, com o último vídeo do Detonado de 100% Crash Antes de curtir 1 em 100kg, quarta-feira 22 dezembro 2021, sim esse é o último vídeo do Detonado Crash 1, e amanhã já vou pro Crash 2 e agora vamos nessa fase agora, o grande salão, a fase que pega o final secreto, final alternativo, sim O melhor final do jogo, sim, pega essa gema também, a primeira gema ela se movimenta já, as outras gemas se compararam Assim, põe nessas gemas, 2, 3, 4, 5, é, 5 gemas, sim, mais 5 em frente, 1, 2, 3, 4, 5, 10 gemas agora 1, 2, 3, 4, 5, 15 gemas, é, 15 gemas brancas, 1, 2, 3, 4 e 5, 20 gemas brancas, sim Nós temos 6 gemas coloridas e mais 20 gemas claras, e agora vamos ver o verdadeiro final, o melhor final do jogo Sim, vamos que vamos, é, já, já zaguei 100% o Crash 1, olha só o Crash, é, tá olhando pra Tauna agora e vai, vai, Crash Atauna, pegar esse Abuk, voar nesse Abuk, ai ai, tá voando, Crash e Atauna voando no Abuk, longe do Castelo do Cortex, e o Crash quase cai, fica pendurar os Crash pra baixo, e agora aparece os Crash finais papu papu é olha só esse papu papu é o primeiro chefão do jogo ele tá dormindo por enquanto papu papu e o hiperru pulando 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 é sim segundo chefão hiperru pula e pula ah hiperru e e o qual a kong olha só qual a kong tá muito mais forte e agora é qual a kong muito mais forte é sim exercitando e o piscarpe com o micrador tirando todo lado é piscarpe a gente tá tirando é olha só te sigo é aqui ó e o nicho viu tá fazendo porções é porções rosto porções vezes é olha só se doutor nichos viu e o nil córtex ele tá voando aqui com uma arma de laser é eu já passei o córtex ontem agora hoje eu tô vendo aqui nos restos finais então enfim esse vídeo vai ficando por aqui o detonado que é x1 vai ficando por aqui também sim eu já terminei sempre sendo na creche um é depois depois de dois quase dois meses eu até que enfim eu completei o que achei um detonado inteiro é vou vou também fazer playlist para para vocês verem também as fases de tornado se eu vou colocar uma nova playlist é se eu ainda for jogar uma fase eu prometi pode ser qualquer momento o jogo está mais cedo também sim me diz se vocês querem que o jogo está mais cedo também comenta aqui nos comentários se vocês querem que o jogo está em seu jogo sim e no próximo vídeo eu já vou tá começando creche dois sim passar as fases creche dois e fazer o cem por cento creche dois tão bom que vamos então esse vídeo vai ficando por aqui espero que tem gostado obrigado que assistiu a partir de amanhã detonar o creche band com os dois em sangue e 100 por cento então é isso aí espero que tem gostado se no caso for jogar uma fase do creche um vocês que decidem se eu jogo estremecente que realmente qualquer momento eu vou tá trazendo também essa fase secreto do jogo a fase que foi diretada por ser muito difícil também sim então obrigado que é seu e até a próxima com detonar o creche band com os dois em sangue e 100 por cento então falou e fui